Você falava assim, esse jogo do Goiás é primordial, ele é muito importante, porque se o Cruzeiro empatar ele vai ficar a 12 pontos do G4, se ganhar pode cair pra 9 pontos, se perder pode chegar a 13 pontos, a coisa vai ser pior ainda. E aí Bruninho, empatou, ficou a 12, tá a 3 da zona de rebaixamento e aqui no abrindo o jogo a gente nunca fez isso, não sei qual é a sua opinião, a gente nunca fez isso, mas não dá pra tapar só com a peneira. Hoje a luta, gente, é pra ficar na B. Ah, mas não vai cair. Eu também acho que não vai cair. Eu hoje, porque o Cruzeiro tem jogado um futebol melhor do que tava antes, né? Mas nada que garanta também, o Cruzeiro, enfim, tem uma queda de rendimento, mas assim, eu não vejo o Cruzeiro nascer. Eu estava enxergando. Com o trabalho do Moza, com o trabalho do Moza eu estava enxergando. Falei, gente, se esse cara não pedir pra sair, se o Cruzeiro não trocar, vai ser difícil, acho que o Cruzeiro vai cair. Agora com o Luxemburgo eu não consigo enxergar isso. Mas também não consigo enxergar acesso, Bruninho. Não consigo, não consigo. Acho complicadíssimo e eu digo mais pra você, daqui umas, são 16 jogos, né? Daqui uns 4 dá pra você cravar se vai ou não. Tranquilamente, Bruninho. É, eu tô com a mesma impressão da temporada passada, Paulinho. Apesar do Cruzeiro, na minha opinião, ser um time melhor do que o da Série B na temporada passada, a impressão que eu fico é a mesma, assim, não vai subir, porque matematicamente é possível, ainda não é um milagre, mas precisarei de uma campanha fenomenal pra conseguir o acesso, mas não demonstra isso dentro de campo. Deu uma melhorada aí depois da chegada do Luxemburgo, mas eu também não acho que tem muita gente exaltando o trabalho do Luxemburgo como se fosse um belíssimo trabalho. Eu não acho, nem de resultados, muito menos dentro de campo, vendo o time jogar mesmo. Acho que o Cruzeiro vai ficar ali no meio da tabela. Quando tem a chance de se aproximar mais um pouco, ele não consegue, porque não tem futebol pra isso nessa temporada. Então, a minha impressão é a mesma. Não é impossível, mas não demonstra nenhum indício de que vai conseguir brigar pelo acesso. Pois é, Vinícius, e a gente olhando assim, matematicamente é possível, claro, Bruninho, tá falando isso aí. Agora, pega a matemática e dá uma olhada. É possível, é preciso de um milagre, praticamente. É uma campanha, gente, olha só. Eu trouxe aqui ontem, até números do Vitão, nosso companheiro que participa aqui na segunda-feira, lá no blog dele do Portal Uai. O Cruzeiro dobrou com o Luxemburgo o aproveitamento. Insuficiente ainda pra subir. E aí tem gente falando, ah, se o Luxemburgo estivesse aí e tal, pode ser que sim. Se ele estivesse aí antes, pode ser, porque a gente também não sabe, não. Pode ser que sim. Tudo leva a crer que sim, mas não dá pra cravar. Mas com esse aproveitamento de hoje, 62%, não sobe. Não sobe. Se o Cruzeiro, rapidinho, se o Cruzeiro ganhar um jogo e empatar, não perder mais nenhum. Ganha, empata, ganha, empata, não sobe. Não sobe, Vinícius. E isso você tá falando de aproveitamento, que seria fantástico, né, pro Cruzeiro. E mesmo assim, não subiria, pelo péssimo primeiro turno que o Cruzeiro fez, tem que fazer mais uma vez um campeonato de recuperação. Eu acho que a única coisa que o torcedor se apega é exatamente na matemática, que é difícil, mas é a única coisa que ainda dá esperança. Porque em campo, houve sim uma melhora, mas não o suficiente pro Cruzeiro hoje ser um dos melhores times da Série B pra brigar lá em cima. Aí o Luxemburgo falou assim, ah, a gente faz essa conta aqui de ganhar 10 jogos... Dos 16 ele calculou ganhar 10. É, ganhar 10. São equipes que não vão chegar a lugar nenhum. E o Cruzeiro tá chegando aonde? O Cruzeiro hoje é um protagonista da Série B? Não é. Essas 10 equipes, elas também olham pro Cruzeiro desse jeito. A única coisa que faz a diferença, aliás, que poderia fazer a diferença, que não faz hoje em dia, é a camisa. O que diferencia o Cruzeiro hoje dos outros clubes na Série B é a história, é a camisa pesada. Mas hoje o Cruzeiro se encontra na mesma situação. Hoje é um time de meio de tabela. Então, assim, é milagre, é uma situação completamente improvável. Talvez já preparando um terreno pra próxima temporada. Sei que é duro dizer isso. Mas hoje eu não vejo nenhuma perspectiva de acesso para o Cruzeiro. Pelo que tá jogando e pela matemática, que também é muito complicada. Vamos trazer o Claudinho. Claudinho é meia, né, do Cruzeiro. Vem sendo mais utilizado aí com o Luxemburgo e tal. Ele comentou sobre como que o elenco enxerga o momento do Cruzeiro na tabela. Será que eles pensam no Z4 ou no G4? Olha aí. Nosso pensamento vai ser sempre o acesso. Desde o começo vai ser sempre o acesso. A gente não vai pensar em rebaixamento, em Z4, nem nada. A gente só vai pensar pra cima. E o resultado, um empate amargo. Dava pra gente ter saído com a vitória. Mas eu liguei a cabeça e agora vou fazer o nosso dever de casa. Vamos lá.